O Wilson passa o dia nas ruas da região da 44 com algumas roupas nas mãos para chamar a atenção dos clientes e levar para dentro da loja. Se não for assim... Os clientes compram para o lado de fora, não compram na minha loja. Aí eu chamo os clientes para comprar na minha loja. Mas essa estratégia dos lojistas já antiga não está dando certo diante da atual concorrência. As imagens aéreas mostram isso. Guarda-sol para todo lado. É o comércio extra loja. Nesses outros vídeos, as confusões que acontecem. Um carro da guarda é atacado e no outro uma briga entre ambulantes. Segundo Jairo, que é presidente da Associação dos Empresários, é preciso organizar a região da 44, que tem 13 mil lojas entre shoppings e galerias. Na reunião, foi discutida a ajuda financeira para que a prefeitura aumente a fiscalização nas ruas. Que se crie um fundo, ou que tenha um fundo, o poder público possa receber doações do empresário, do feirante, para poder ser aplicado exatamente aqui na fiscalização. O secretário de Planejamento explica as dificuldades em conseguir organizar o lugar tomado por ambulantes. Para ele, a parceria com lojistas seria mais na parte estrutural. Para se fazer uma ação fiscal, é necessário você ter caminhões baús para você carregar mercadoria, é necessário você ter guinchos no sentido de retirar veículos que estejam ocupando de forma irregular o logradouro público. É extremamente importante parcerias no sentido de que nós possamos realizar esse trabalho de forma mais eficiente. Aqui na região da 44, é muito comum essa cena, ó, pedestres tentando passar, do outro lado a gente tem motoristas tentando atravessar. É justamente por isso que esse projeto de parceria entre o poder público e também os lojistas, pretende mudar a circulação aqui da 44. Com isso, algumas ruas ficariam exclusivas apenas para os pedestres. O projeto da SMT foi entregue para os lojistas e já está nos últimos ajustes. Algumas ruas exclusivas teriam nas entradas vagas para carga e descarga e ônibus de turismo também. Outras teriam sentido mudado, mas ainda está em fase de estudo. O fato é que segundo os lojistas, na atual situação, o prejuízo tem sido grande. Quando as ruas estão ocupadas, é natural que a gente perca aí 40% de vendas. E isso é muito ruim para aquele que paga aluguel, que paga imposto.